Recortei um quadrado imaginário na horizontal, depois na vertical, onde coubesse um pedaço de cada coisa. E você, sabe qual é a autora desse trecho? Não, não sei, gostaria de saber. De quem é? A Vendedora de Fósforos é uma das obras de Adriana Lunardi. Se você quer conhecer mais sobre a autora, assista ao programa Literal, nesta sexta, às 19h. Você compraria estes fósforos? Obrigado.